Minha gente, eu tô perdido aqui que eu vou lançar uma novela, fazer um filme Deu um oi pro canal, Agne, oi pro... Ai, eita, furei meu pé Ai, ui, meus cabelos tá feios, eita porra, puxa que negócio Eita cabelo desse filme Não xingue não E aí, minha gente do canal, tudo bem? Aqui é o filme de Cleiton Silva e sua turma Olha, turma grande do cabelo, não cadê Agora é do carro, gente Foi linda dessa vez, olha em pobreza Misericórdia, não gostei do cabelo, é que hoje tá feio, não gostei Minha gente Ei, vei, ei, vei, diga a ninguém não Tô ficando no mato Oi Oi, que cima, galera, que lá pra mim Misericórdia, tudo no carro dela, viu? Tudo no carro dela, gente Gustavo lá, eita, eu gosto de explorar, a exploração da extinção E aí, minha gente, boa tarde, que eu venho com vocês, como é que vocês estão Fala aí, Gabriel, pô, e pro canal Ele faz o canal, ele é engraçado, hein, gente Pessoalmente O que foi? Eu tô de perto de cá Nunca vim pra essa parte do rio não, desse rio que vai lá Que eu sou horrível, oh, pobre Eita Eita Eu mando ela tirar as minhas chanelas, não tira não Troca a boca Eu nem vi, ela não era a Agna Agna, o Agna, e eu nem vi, ela não era? Ah, entendi, porque é rio da cancela Porque eu tava cancela lá fora Eita, já Já tem gente aqui Aqui é bonita Olha, Carol, minha gente Meu cabelo tá feio, gente Vou fazer um vlog, né? Eu já tô fazendo Essas param em Instagram É Graças a Deus Ai, não tô sabendo ainda Mulheres e as minhas são doidas Carol, eu vou, mas não devia você passar Aqui, ai Aqui, passa por aqui, você passa Ai, não sei se você pegar pra gente gravar Filme com eles são senhores Eu acho que eu vou passar por aqui por aqui Passa não, passa não É, não, eu vou aqui é topo Segura aqui o vlog Vai, tá melhor Passa não Abaixa mais Então, gente, fica safado Abaixa mais Mostra seu look todo Aqui, vai, vai Levante agora, deixa o recorde Assim Assim, isso aí Vai, deixa o povo lá Aqui, eu peço o carro, fale pro povo Tchau Boa tarde, gente Boa tarde, pessoal Nosso domingo é diferente É, eu acho que nossa cidade era bonita Olha, Lele Eita, o perrengue Depois eu faço outro Vou ver tu me esbagaçar meu cabelo, ó, mexe Tô lá no Youtube, hein Eita, né, também, gente E aí, minha gente Quase quebrou a cancela, mas vamos ver Vamos lá